E aí E aí E aí Tá escuro o trem, meu Entrevistas, duplas e cantores, música e muita cultura, a partir de agora, está no ar, o programa Donizete Costa, é sucesso! Donizete Costa! Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí, está só começando mais um programa Donizete Costa nesse sabadão, hein? Ah, e agradecendo a audiência de cada um de vocês aí, e continua na TV Cidade e no programa Donizete Costa, recebendo aqui pela primeira e segunda vez, segunda vez, vindo da cidade de São Paulo, Paulo Terra! É isso mesmo? Chega pra cá, Paulo Terra! Olá, meu amigo Donizete Costa, que honra estar aqui mais uma vez com você no seu programa, né? Tu é do Nordeste, né? Compartilhando... Tu é do Nordeste, já tem que falar... Isso, eu sou da cidade de Itainópolis, no Piauí! Piauí! Beijo aos meus queridos piauienses que nos assistem aqui pelo teu programa! Maravilha! Faz tempo que tá aí em São Paulo ou não? Donizete, fazem 26 anos que eu moro em São Paulo, né? Cheguei aqui ainda na minha adolescência e estabeleci a minha vida por aqui em São Paulo, em busca da carreira, do sonho, né? E graças a Deus vem dando certo! Maravilha! Então vamos com a primeira música aí, Paulo Terra cantando a primeira, deixa cair! Ela é devassa! Vamos fazer um balancê no carro Eu quero ver o vidro suar de calor Te dar beijinho, alisar o seu bovinho No sobe e desce do amortecedor Dentro do meu carrão Não vai aguentar pressão e vai se entregar No DVD aquele sol E num beijo bom eu vou te arrochar Vou agarrar você Beijar todo o seu corpo Te fazer pirar Vou amassar o gostoso O carro vai tremer O carro vai balançar Vamos fazer um balancê no carro Eu quero ver o vidro suar de calor Te dar beijinho, alisar o seu corpinho No sobe e desce do amortecedor Vamos fazer um balancê no carro Eu quero ver o vidro suar de calor Te dar beijinho, alisar o seu corpinho No sobe e desce do amortecedor Vamos fazer um balancê no carro Eu quero ver o vidro suar de calor Te dar beijinho, alisar o seu corpinho No sobe e desce do amortecedor Vamos fazer um balancê no carro Eu quero ver o vidro suar de calor Te dar beijinho, alisar o seu corpinho No sobe e desce do amortecedor Dentro do meu carrão Não vai aguentar pressão E vai se entregar No TV ter aquele som E num beijo bom eu vou te arrochar Vou agarrar, vou agarrar você Beijar todo o seu corpo Te fazer pirar No amassão gostoso O carro vai tremer O carro vai balançar Vamos fazer um balancê no carro Eu quero ver o vidro suar de calor Te dar beijinho, alisar o seu corpinho No sobe e desce do amortecedor Vamos fazer um balancê no carro Eu quero ver o vidro suar de calor Te dar beijinho, alisar o seu corpinho No sobe e desce do amortecedor Vamos fazer Dona Nilzete Costa Que maravilha, Dona Nilzete Uma honra muito grande estar por aqui Você passou no teste, cantou a música de outro cantor Pois é Passou no teste Não dá a soltar Mas tudo gostou Mas estava gostoso demais, né? Estava bom, né? Um sobe e desce do amortecedor Tudo acontece É aí que as coisas acontecem, né? Maravilha Paulo, você iniciou a carreira Que ano foi? Olha, Nilzete Na verdade, quando eu tinha Oito anos de idade Eu estava grudado no violão Olha, que maravilha Ganhei o violão de um tio meu Que mandou pra mim aqui de São Paulo Que eu demorava no Piauí E aí não desgrudei mais, né? E graças a Deus, sonhando Vim a São Paulo Que me abraçou Que me abriu as portas, né? Que legal, né? Pessoas como você Reinado Jorge Que está aqui Fátima Reis Vem abraçando a carreira de Paulo Terra E dando aquela força E a galera está podendo Através disso Ouvir a minha música Por todo o Brasil Maravilha Que vem tocando bastante Que bom, hein? E qual o telefone seu Para contar, para contatar você E como faz? Pois é, rapaz Para contatar Paulo Terra Entra no Facebook E fala com o nosso amigo Reinado Jorge Ah, ele é o empresário? Aqui também você pode falar Com a Fátima Reis Que também leva a Paulo Terra, viu? As opções são muitas Maravilha, hein? E tem show hoje, não? Não, hoje nós temos um festival Telefoga Vamos sair daqui Vamos para um festival Na cidade de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato Vamos participar do festival lá Certo Vamos botar a galera Para dançar no festival também Maravilha, né? Vai participar do festival Exatamente Ele está meio com sono, né, Reinaldo? Trabalho na madrugada Fazendo É A vida do rádio, né? Às vezes faz programa de madrugada E chega em cima Vai, não é fácil não, né, Reinaldo? É verdade Madrugadinha é um programa, né? No rádio Não é brincadeira, não Rádio é rádio, né? É Fácil, não Está preparado aí, gente? Dá um toque para mim Se está preparado a próxima Vem cá, Reinaldo E antes, Reinaldo, vem cá falar Cuidado aí Vai cair aí Tem um fio aí Muito Se quiser passar o telefone Pode falar aí, Reinaldo Manda bala aí, Reinaldo Para contratar a Paulo Terra Como faz? Muito prazer Fazer parte desse programa Aqui, fazer essa visita Desde já Vamos agradecer Essa oportunidade fantástica O nosso telefone é O 2516-8950 011, é claro O nosso WhatsApp É 997-16-5317 Falar com o amigão Reinaldo Jorge O Calboi do Rádio E agora também Na sua televisão Ah, gostei Um abraço para você É chique demais Falou, muito obrigado Reinaldo Visitando a gente Deixa eu passar para cá Cruza para cá Cruza para lá Nós estamos igual dupla sertaneja Hein? Nós estamos igual dupla sertaneja Ah, é Canta um refrão E passa para o outro lado Então vamos contar a música aí Paulo Terra cantando Vamos lá, Vale Segura aí Conta um abraço para o outro lado Ontem brigamos Pensei que tudo entre nós Te dá-se ao fim Ontem chorei Pensei que seria o fim do nosso amor Fazer com violão ao vivo, né? Boa, Donizete Maravilha 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 Vamos lá A produção já providenciou o CD Ah, mas tem MP3 Paulo Terra Música da Devassa Tocando no Brasil inteiro Donizete Costa Só pedir um pedestal aqui E a gente começou aqui No seu programa também Você vai tocar Precisa um pedestal, né? Precisa Precisa um pedestalzinho A gente faz ao vivo Então vamos para um rápido intervalo aí Prepara aí Vamos para um rápido intervalo aí Para os nossos comerciais E já já a gente volta aí Com Paulo Terra É isso aí Cantando para vocês O melhor da música sertaneja Você encontra com a dupla De Carlos e Alessandro A melhor dupla sertaneja Do Vale do Paraíba Contrate agora mesmo Para o seu show Para a sua festa Ou evento de prefeituras De Carlos e Alessandro Outra em mão Outra em mão Contatos para show 12 988 80 5931 De Carlos e Alessandro É sucesso garantido Coisa gostosa É cachaça com limão Você quer cuidar da sua saúde Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Lá você encontra Chia, linhaça, aveia, mel e própolis Geleia real Suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade de produtos Para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Esperamos você O melhor show sertanejo do país Com Sidão Carreiro e Julinho Sertanejo Raiz Show da melhor qualidade Leve esse evento para a sua cidade Sidão Carreiro e Julinho Contatos para shows 19-996-9191-9118 Um certo dia um alguém me perguntou Me diga onde eu posso encontrar Jesus Todos é que gostam? E é o programa do Lizete Costa Agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês Esse é o primeiro O segundo O terceiro Qual o CD que é esse? Esse é o terceiro CD É o terceiro CD da carreira Oficialmente lançado Oficialmente lançado Esse é o terceiro CD da carreira Olha que bom Terceiro CD Ah tem que deixar uma parrada aqui para mim Maravilha A devassa e com a outra Então vamos mostrar essa devassa Você canta ao vivo ela? Canto, canto Vamos lá Quem sabe faz ao vivo Paulo Terra cantando ao vivo Vamos lá Paulo Senhor Ela é devassa Tem sangue de barata Diz que me ama E depois me descarta Acha que eu sou Alguma coisa velha Larcada às traças Quando me encontra Com algum dinheiro Quer ir pra Europa Pro Rio de Janeiro De cara lavada Me diz que eu sou o caro amor da sua vida Só compra em lojas caras e ainda é convencida Me abraça e me beija E diz que me deseja que é amor pra toda vida Meu Deus Como ela é falsa Ela se acha Me deixou na mão Estourou meu cartão E devendo na praça Meu Deus Sei que ela é falsa Que ela se acha Mas é um tremendo avião Mexeu com meu coração Tô grudado na gata Ela é devassa Tem sangue de barata Diz que me ama E depois me descarta Acha que eu sou Alguma coisa velha Larcada às traças Quando me encontra Com algum dinheiro Quer ir pra Europa Pro Rio de Janeiro De cara lavada Me diz que eu sou o caro amor da sua vida Só compra em lojas caras e ainda é convencida Me abraça e me beija E diz que me deseja que é amor pra toda vida Meu Deus Como ela é falsa Ela se acha Me deixou na mão Estourou meu cartão E devendo na praça Meu Deus Sei que ela é falsa Que ela se acha Mas é um tremendo avião Mexeu com meu coração Tô grudado na gata Ela é devassa Ei É, Paulo Terra No programa do Nuzete Costa O pessoal tá gostando demais O pessoal já tá ligando aí Já tá parabenizando o programa Maravilha Pela essa bela apresentação sua aí Ao vivo O pessoal tá gostando mais do violãozão, hein? Ô, violãozão Você toca estranho faz tempo Companheiro de sempre, né? Ah, maravilha Eu ganhei o primeiro violão Eu tinha oito anos e dois Qual seria a segunda música que você vai cantar agora, hein? Vamos cantar uma canção Essa devassa, quem é o compositor? Essa música é de minha autoria mesmo Olha, é compositor ainda 90% autoral Ah, maravilha Compositor E agora você vai cantar a música de sua autoria também? Essa música é uma versão que eu fiz de uma banda escocesa chamada Braniadas É uma faixa 12 do disco Quem Errou Não Fui Eu Vem tocando bastante uma música linda, romântica Que a galera tá abraçando também O Brasil tá cantando junto É sua também? Essa música é uma versão minha Mas a música é da banda escocesa Braniadas Quem nasce no Piauí é o quê? Piauí-se Piauí-se Da Gênesis É que lá é Piauí-se também, não é? É, ele é Não, o Fernandão, ele é paulista mesmo É O Fernandão, o companheiro da gente que tá aqui presente Então vamos lá, com mais uma música pra vocês aí Paulo Terra Ao vivo Essa é pra mexer com os corações Não tenho culpa se você me perdeu Eu te amei e você não me entendeu Desculpa Quem errou não fui eu Na solidão eu vejo o tempo passar A passos lentos sem praçar De acabar Sem entender Como foi me deixar Quando dei por mim Estava só Sem você aqui Pra me amar Como eu sofri E agora você vem Me pedir pra voltar Porque outra vez não quero me machucar Meu coração ficou com medo de amar Não tente Outra vez me enganar Outra vez me enganar Como eu sofri Como eu sofri E agora você vem Me pedir pra voltar Me pedir pra voltar Sábado, na hora do erro, todo mundo sai fora, né? Mas é uma canção maravilhosa, tive a felicidade de fazer a versão dessa música E a galera do Rádio, os amigos estão descobrindo a música a cada dia Olha que bom, Paulo Muito bacana isso É, está fazendo muito sucesso aí em todo o Brasil, né? Muito sucesso Paulo Terra E as Rádio estão tocando o CD? Como está o teu CD? Tocando bastante, hoje Paulo Terra é tocado em mais de 3 mil radios no Brasil inteiro Então é uma honra para mim falar desses amigos, desses parceiros, né? É? Exatamente, pessoas que vêm apoiando minha carreira Que sem isso não teria como chegar no público, né? O Edivan lá na BC está tocando? Nosso irmãozão, nosso parceiro Edivan Alves Um abraço Edivan para você Sumiu daqui, viu? Mas ele fala sempre de você Eu acho que eu dei café com pimenta para ele Bicho, saiu daqui e voltou mais Mas não tem nenhuma vez que a gente se encontra que ele não fala de você E agora muita atenção, gente No finalzinho desse programa Vocês vão ver a folia de reis Lá da Fazenda Lagem Lá em Santo Antônio da Alegria Quem conhece Santo Antônio da Alegria? Levanta a mão Lá perto de Franca Lá perto de Ribeirão Preto Pertinho também de Passos de Mina Longe pra caramba, hein? Bem longe Então, eu gravei lá Essa folia de reis Lá da Fazenda Lagem Vamos passar daqui a pouquinho no finalzinho do programa, tá legal? Maravilha Enquanto isso, vamos com o Paulo Terra no programa Donizante, quero mostrar também algumas coisas que a gente canta no show, né? Mostra umas músicas diferentes Faz um poporri aí Um pedacinho de cada uma aí Tchão Carreiro Turek de novo Que tá no show de Paulo Terra Que as pessoas que vão no show Você canta no show, tá bom? Exatamente Ah, legal, né? A gente mostra um pouquinho aqui pra galera, né? Gostei Então, vamos lá Paulo Terra no programa Donizante Costa Vamos lá, Paulo Faz um poporri aí Tchá, tchá, tchá Vem cá, amigo Vamos lá, tchá Caminhei sozinho Um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Em sonhos você veio Provocante Alô, Reina de Orge Alô, Fátima Reis Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ei, paixão Em um quarto de um hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com uma solidão A encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos grudaram firmes no volante Eu o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão A encontrar um certo alguém Será que me convém Sair assim cortando estrada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante Eu o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Olha aí Paulo Terra No programa do Dizete Costa Gostei Tudo bem? Maravilha Gostei A gente mostra um pouquinho do que rola no show Maravilha Agora deixa eu falar Deixa eu passar atrás de você Vem cá Fátima Reis A turma só fica assim no telefone Você percebeu? É só nos contatos É só nos contatos Fátima Reis Vai dar as costas mesmo? Tudo bem Vânia? Tudo e você? Quanto tempo você não vem cá Eu vim aqui o ano passado O que você está fazendo na vida? Está com o artista ainda? Passa o seu telefone? Está no meio ainda? Sim, graças a Deus Sempre vou estar no meio Se Deus quiser E hoje você vai levar o Paulo Terra Para onde? Hoje nós vamos estar indo no festival em Monteiro, Angobato que vai ser gravado pela TV Band E depois vamos estar por lá Quem quiser ir lá ver o pessoal Se der, vamos passar no cantinho da viola ainda A gente vai fazer de tudo para estar indo no cantinho da viola ainda Já quero ir Já quero ir E também quero aproveitar o ensejo fazer um convite a todos os ouvintes que estiverem assistindo para estar com a gente dia 27 de fevereiro lá no cantinho da viola Nós vamos estar com com a dupla Rodrigo Mato e Praiano Rodrigo Mato e Praiano 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 é que é compositor, não é? Não, Praiano ele foi já parceiro do Tião Carreiro Ah, Praiano Já sei quem Já sei quem Então, eles vão estar com a gente dia 27 de fevereiro Fevereiro Isso, a partir das 19h30 eles vão estar com a gente E eles também estão todos convidados Opa Nós vamos ter outras duplas também de Munhoz e Munhoz e Mariana Não, de Munhoz Duplas da cidade de Munhoz Isso, em Minas Gerais Alô Munhoz, aquele abraço Campinas Guarulho Sumaré O pessoal vai estar com a gente De barulho? Guarulho, isso também Ah, barulho Isso Você precisa comparecer lá, Druseto É sensacional E você também está convidado, tá? E todos os ouvintes aqui do Vague do Paraíba e quem estiver assistindo que não seja do Vague do Paraíba pode vir Qual é o teu apelido? Eu não tenho apelido Não tenho apelido Se é a Rainha dos Violeiros ou a Princesa dos Violeiros O que quiser Eu sou intitulada Rainha dos Violeiros do Vague do Paraíba Não é apelido É titulado, né? Eu falei mal falado Exatamente Eu sou intitulada mesmo Graças a Deus Reconhecida publicamente pela Câmara de São José dos Campos É, que maravilha Bandeira da música sertaneja É a primeira que eu vou falar com você Como faz? Ah, sim Bom, eu tenho o telefone Tem o Facebook Pode deixar Ricardo lá também Que eu vou Sempre respondo Procuro responder todos Fátima Reis O telefone DDD12 988016831 Daí tem 12 98138080801 E tem o residencial também Que as pessoas vão só me encontrar À noite ou ao sábado Que é 12 3958 1296 Maravilha, Fátima Um abraço para você Obrigado Donizete, muito obrigado Por você dar esse espaço Nossa, eu sou admiradora Tenho uma voz encantadora Você viu? Não precisa ser pelo CD Dava até para dançar aqui Obrigado Sinceramente É de coração Eu sei que é sincero Eu sei que é sincero Muito lindo Parabéns E tem futuro Obrigado Nunca desista Vai em frente sempre Obrigado 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 Você é cantor de seresta Cantor da madrugada Cantar na janela Não é? É 12 anos na loitada De São Paulo Tocando em bares Uma vivência A gente vai Vamos com mais uma música? Vamos fazer uma canção Paulo Terra Eta, eta, eta Onda agora é ficar Eta, eta, eta Onda agora é ficar Já que a casa luz Já que rolou Pra que parar? Já que a casa luz Já que rolou Pra que parar? Não pode parar Para nem pensar Já que a casa luz Zói virou Pra que parar? Não pode parar Deixa ficar Para nem pensar Já que a casa luz Zói virou Pra que parar? Epa, epa, epa A mãe dela não vai gostar Epa, epa, epa E vai querer me esganar Quando ela saber Que a gente peneirorará Quando ela saber Que a gente peneirorará Rebola pra lá Deixa ficar Remexe pra cá Quando ela saber Que a gente peneirorará O pau vai pegar Rebola pra lá Deixa ficar Para nem pensar Quando ela saber Que a gente peneirorará Eta, eta, eta Onda agora é ficar Eta, eta, eta Onda agora é ficar Já que a casa luz Zói virou Pra que parar? Já que a casa luz Zói virou Pra que parar? Não pode parar Deixa ficar Para nem pensar Já que ela gostou O melhor mesmo É o ser casar E é, e é O programa Donizete Costa Agradecendo mais uma vez A sua presença Paulo Terra Ao vivo e a cor Aqui no nosso programa E agora nós vamos Para um rápido intervalo E eu volto já Com Paulo Terra Pra vocês O melhor da música sertaneja Você encontra com a dupla De Carlos e Alessandro A melhor dupla sertaneja Do Vale do Paraíba Contrate agora mesmo Para o seu show Para a sua festa Ou evento de prefeituras De Carlos e Alessandro Outra em mão Outra em mão Contatos para show Doze nove oito 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 zero cinco nove três um De Carlos e Alessandro É sucesso garantido Coisa gostosa é cachaça com limão Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Lá você encontra Chia, linhaça, aveia, mel e própolis Geleia real Suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade de produtos Para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Esperamos você O melhor show sertanejo do país Com Sidão Carreiro e Julinho Sertanejo Raiz Show da melhor qualidade Leve esse evento para a sua cidade Sidão Carreiro e Julinho Contatos para shows Dezenove Nove 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 meia nove um nove um dezoito Um certo dia um alguém me perguntou Me diga onde eu posso encontrar Jesus Dona Rizete Costa Oi, voltamos com o programa Dona Rizete Costa Pra você, você Acabou de ligar o seu vídeo agora E com o Paulo Terra Vamos fazer mais uma música? Juntinho, vamos, vamos Qual que você vai fazer agora? Eu vou fazer uma canção Que eu fiz o videoclipe dela Lancei na internet Já estamos com uma pancada de acesso lá Sem comprar E o negócio real O pessoal está dando pancada na internet Exatamente De tanto acesso Clicando assim Ah Então é uma música que eu fiz no seu clipe Com o modelo conceituadíssimo Aline Alves Ô louco Olha E ela me deu a honra da presença dela nessa música E eu queria mostrar essa música romântica Maravilha Também a galera curtindo aí Vamos lá Paulo Terra Música do seu CD Deixa chegar aí Toda vez que te encontro e não posso te beijar Só aumenta o desejo de querer te amar Você me deixa louco, está difícil pra mim Pelo menos em sonho, vem me dizer que sim Que também quer me amar Que também quer me beijar Que nasceu só pra mim Sou seu destino, enfim A tarde está tão linda e me bate a solidão Das lembranças do meu coração De tudo que vivemos Não custa a gente tentar Não custa a gente tentar Mas no meu coração Não custa a gente tentar Não custa a gente tentar A gente persistir Nosso amor está no ar Vem correndo Vem correndo Para os meus braços Vem correndo Vem correndo Vem correndo Para os meus braços Para os meus braços Olha Não sei se você é corretiano Mas eu moro ali Estou vizinho do Itaquerão É Eu, Renato Jorge A gente mora tudo lá O Fernandão mora na Zona Sul Nosso companheiro Na Zona Sul de Santo Amaro Ah Região de Santo Amaro Ah é, né É Doutor Isete Eu quero mandar um abraço A toda a galera Que me acompanha Pelas redes sociais Facebook Twitter Enfim Instagram É pauloterra com dois as E você me encontra lá Instagram 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 Exatamente Ah Aí você encontra Paulo Terra lá E a gente bate aquele papo Enfim Você acompanha Tudo que está acontecendo Na minha carreira Pelas redes sociais Maravilha E Paulo Pode mandar um abraço Aí Seu telefone novamente O abraço Vai para toda a galera Para todos os seus Telespectadores Para os meus fãs Espalhados pelo Brasil inteiro Que está vendo Dorisete Costa Esse programa maravilhoso E toda a galera Que me acompanha Nas redes sociais Os amigos Que estão aqui Presente com a gente Fátima Reis Reinaldo Jorge Juliano Que nos deu a honra De sua presença Fernandão Companheiro de sempre E os nossos amigos De Brasília Diego Valadares Cantor sensacional Que em breve Se Deus quiser Estará no seu programa Cleiton Aguiar Enfim Márcia Ferreira Todo esse povo Que abraça A minha carreira Que apoia Então vamos com mais uma música Aí Paulo Terra Cantando Vamos lá Paulo Eu ainda choro De saudades A solidão Me faz viajar Sem você Meu mundo É deserto Sem você Por perto Nada Estou sofrendo Meu coração Só quer te amar Culpa sua Quem mandou você Me deixar Mas se um dia Você quiser voltar A nossa casa Continua Como estava Outra pessoa Não ocupa O seu lugar Nossa cama Também espera Você voltar Sua foto Ainda está No mesmo lugar Mas se um dia Você quiser Voltar A nossa casa A nossa casa Continua Como estava Outra pessoa Não ocupa O seu lugar Nossa cama Também espera Você voltar Sua foto Ainda está No mesmo lugar Beijo Brasil Valeu Muito obrigado Beijo Brasil Gostei Paulo Paulo Terra Essa música Chora de saudade E agradecendo a audiência A todos vocês Agora gostaria que você Mandasse abraço Beijo Para quem você queira A vontade Muito obrigado pela oportunidade Agora eu quero enfatizar Realmente Né Essas pessoas Que vem Abrindo as portas Para a minha música Do Brasil inteiro São os colegas Comunicadores de rádio Pessoas como você Donizete Que abre as portas E que cria espaço Para que a gente possa Estar levando a nossa música A toda a galera Que não tem oportunidade De repente Nos seus estados De estar pertinho da gente E ouvindo Ou vendo A nossa pessoa E participando de um show Tudo isso Então Muito obrigado Aos comunicadores de rádio Obrigado aos amigos De televisão Toda a galera Da comunicação A imprensa Escrita Falada E radiofônica Né Eu gostei Eu gostei de você Ouvir com o violão Eu acho que eu vou trazer Você de novo aqui ao vivo Você vai trazer Um zumbombeiro Será uma honra Para mim Zumbombeiro Fala O zumbombeiro Vamos trazer o zumbombeiro O ponderista Né O safoneiro É E aí a gente monta Um trigo aqui Faz ao vivo Faz ao vivo É outra coisa Eu gostei Estava assim Nossa Isso é bom Porque a galera Às vezes ouve o CD E tem uma impressão Será que canta Então a gente vem Para mostrar Vem Mostra Porque a maior parte Tem CD e não canta Você sabe Tem grandes nomes Tem grandes nomes Que é sucesso É verdade Então aquele beijo Vai show Vai show no pré-bequim Vai escondido lá atrás Apesar que está soltando a voz Eu já sei disso No meio de muitos anos Você sabe Sabe também Você deu resultado Você sabe Eu tenho que mostrar ao vivo Cantou ao vivo é bom Exatamente Eu estava numa determinada Não é Não é É Jorge Cantou ao vivo é ao vivo é bom Cantou ao vivo é bom Não cantou Monteiro Lobato Logo mais Estaremos lá no festival E você 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 Moro onde em São Paulo Eu resido na zona leste de São Paulo Você viu Eu falei Você 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 Mas está certo Para a gente poder A galera acompanhar e saber É igual as redes sociais Você mora onde em São Paulo Eu moro na zona leste Na região de Guaianazes E para o meu público Eu também moro nas redes sociais Estou sempre lá dando atenção E trocando ideia Informações Tudo o que você quiser saber A respeito da minha carreira Eu estarei lá respondendo Através do Instagram Facebook Não é Twitter As ferramentas que hoje Dá para valer Olha E outra coisa Estamos entre as sete mais tocadas E mais pedidas No sul Santa Catarina Maravilha Casado 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 Tem filho Tem filho Então tem que fazer bastante show Para levar leite para as crianças Preserva Qual o telefone Qual o telefone Show Fazer bastante show Para levar leite para as crianças Exatamente Eu gostaria de chamar o Reynadão Vem cá Reynadão Fala aqui para nós Nós já vamos encerrar Vamos encerrar aí com vocês Deixe isso a cargo deles Está bom? Mais uma vez Obrigado Abraço A galera de Brasília Espera aí Os amigãos Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Só o telefone Para nós Para nós está tudo em casa Pode falar com a Fátima Também Está valendo Não tem problema O meu é 011-997-16-5317-2516-8950 Agora turminha Vocês podem entrar em contato Com a Fátima Reis Porque ela é nossa irmãzinha do coração Eu conheço ela há mais de 20 anos E considero muito Grande Fátima Reis Está aí, Fátima Obrigada, Reynado Pelo carinho Você sabe que A nossa amizade não tem preço E com certeza Quem não encontrar o Reynado Às vezes pode ser que não encontre No telefone dele Pode estar Entrando em contato comigo também Pelo telefone 12-981-38-0801 Ou também pelo meu residencial 3-9-5-8-12-9-6 Maravilha Estamos todos em casa Eu quero aprovar Está assinado embaixo Falou Obrigado, Reynado Obrigado, Fátima Obrigado a todos Um abraço a todos Obrigado Muito obrigado Pena audiência E por estar curtindo O nosso cantor Palmo Terra Que eu já sou fã Muito obrigada E a fotógrafa Também Milha Rey Milha Ferreira Que reis Milha Ferreira Um abração Muito obrigada E ao nosso Motorista Do Palmo Terra É, jornalista Falou A jornalista Motorista do Palmo Terra O Fernando Fernando O Fernando O Juliano César Da cidade de Garatinga Que está sempre junto Com a gente Também E a você Dona Zé de Costa Obrigado Obrigado você também Não vai dar muito tempo Falar com você Um abraço Obrigado, Paulo Eu vou para um rápido intervalo E volto já Com a Folha de Rei De Santo Antônio da Alegria Daqui a pouquinho Estou de volta O melhor da música sertaneja Você encontra com a dupla De Carlos e Alessandro A melhor dupla sertaneja Do Vale do Paraíba Contrate agora mesmo Para o seu show Para a sua festa Ou evento de prefeituras De Carlos e Alessandro Outra em bom Outra em bom Contatos para show Doze nove oito 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 zero cinco nove Três um De Carlos e Alessandro É sucesso garantido Coisa gostosa É cachaça com limão Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado municipal De Itabaté Box A19 Lá você encontra Chia, linhaça, aveia Mel e própolis Geleia real Suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade De produtos para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado municipal De Itabaté Box A19 Esperamos você O melhor show sertanejo do país Com Sidão Carreiro e Julinho Sertanejo Raiz Show da melhor qualidade Leve esse evento para a sua cidade Sidão Carreiro e Julinho Contatos para shows Dezenove Dezenove Nove 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 meia nove um nove um dezoito Um certo dia um alguém me perguntou Me diga onde eu posso encontrar Jesus E voltamos com o programa do Lizete Costa Agora nós vamos ver uma folia de reis que eu gravei lá na cidade de Santo Antônio da Alegria Ali perto de Franca Ribeirão Preto Passos de Minas E tal de Minas Muito longe Que eu estive lá em janeiro Estive lá numa fazenda E essa companhia de reis estava cantando lá Da fazenda Laje É isso mesmo Estava cantando na casa lá E a gente gravou essa folia de reis Trouxe para vocês aqui Quero agradecer também o O Amadeus Amadeus Que está lá na técnica Amadeus E o Clô E a Mir Clodier Clodier E a Mir Ferreira Enfim todos vocês aí E de minha parte Muito obrigado Até o próximo programa Vocês vão ficar aí com a folia de reis E com o Don Zé também na folia de reis Tchau Deixa cair Tchau 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 Obrigado. Companhia de Reis de Santo Antônio da Alegria, do bairro Antinha. Antinha. Isso. Companhia tradicional do município. E aqui nós fazemos, hoje foi feita a saída, agora nós vamos fazer o giro no bairro, fazendo casa a casa, fazendo evangelização durante seis dias. E a gente passa na casa dos devós, como está aqui na casa do Valdemar agora, Valdemar está olhando, a gente vê as pessoas, recebe a bandeira, né? A gente vem, canta, fala da tradição de Santos Reis, da visita dos três reis magos. A gente fala da visita ao Menino Jesus, a busca da visita, né? E com isso as pessoas fazem a sua intenção, as pessoas fazem uma promessa e conseguem muita graça, porque os três reis santos é muito milagroso, né? Sai dia primeiro e a festa é o dia seis, a chegada é dia seis? Sim, a chegada é dia seis. A gente sai da nossa igreja do bairro, onde é que é o local de festa, e dia seis é as festas dos doces. Aí tem lá a visita do povo da região inteira e a representação da visita do Menino Jesus em Belém. E todo ano? Todo ano, essa companhia aqui já tem uma tradição de mais de setenta anos. Vem passando de pai para filho, geração para geração. Companhia de Reis da Antinha? Isso, Companhia de Reis da Antinha. A gente fala Companhia de Reis do bairro Antinha. E depois nós vamos continuando com o programa, gravando em homenagem aos três reis aqui na Casa do Valdemar, no sítio Três Montes aqui, pertinho de Santo Antônio da Alegria. Vocês vão cantar e depois a gente bate mais um papo, tá legal? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, Deus. Doing ну... Amém. 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 Amém.